Música Nessa edição do Jornal do Univates. Correios entram em greve, escolas da rede municipal passam a contar com pontos de coleta seletiva e ainda a partir de sexta-feira o Vale vai ter um mundo gigante mágico. Essas e outras notícias, a partir de agora o Jornal do Univates 2ª edição está no ar. Olá, boa noite. Foi liberada a licença de instalação do novo posto de saúde Novo Tempo em Lajado. Esse vai ser mais um espaço para aproximar o poder público da população. O novo posto de saúde vai ter cerca de 445 metros quadrados. Vai ficar junto entre os conjuntos habitacionais 1 e 2. Vão ser duas salas de atendimento odontológico, sete consultórios, sala de espera de atividades coletivas e de coleta de vacinas e imunizações. Foi reaberto na última sexta-feira o Centro de Educação Ambiental, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA de Lajado. Entre as propostas para esse ano está o projeto de ecopontos. Para envolver as crianças nas questões ambientais, a partir dessa semana, as escolas da Rede Municipal de Lajado recebem containers do projeto ecopontos. Agora o município ganha outros locais para a coleta seletiva de resíduos recicláveis secos. Então nesse local as crianças e a família, a comunidade vai poder trazer o lixo de casa e depositar então nesse container que vai ficar na escola. Então o principal objetivo é ter um local no bairro, que as escolas são referência em cada bairro, estamos começando pelas escolas, para que seja um local onde as pessoas possam depositar o seu lixo seco. Nada disso impede que as pessoas não continuem fazendo a separação para a coleta semanal do lixo seco nas suas residências, mas mesmo assim quando tiver um lixo a mais, não quiser esperar naquele dia que o caminhão passa, leva até a escola e deposita no container e lá o caminhão da coleta seletiva vai fazer a coleta também conforme faz nas residências. Cerca de 25 mil reais investidos no projeto, no total 25 containers. Segundo a coordenadora do Centro de Educação Ambiental, por estar localizada perto do Jardim Botânico, a primeira escola a receber o projeto deve ser a São João Bosco. Em todas as escolas nós vamos fazer uma pequena palestra para os alunos, explicar como vai funcionar, qual é o objetivo desses containers estarem sendo depositados, alertando também a questão de cuidado com esse material, para a gente não ter vandalismo, porque foi um investimento que na verdade o Condemas, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que financiou esse material através do Fundo Municipal do Meio Ambiente, então a gente quer preservar também e ter os containers também, a gente sabe de várias cidades que teve questão de vandalismo, então a gente não quer que isso aconteça em lajado, por isso que nós vamos fazer esse passo a passo com calma, toda explicação, toda a educação ambiental envolvendo então os alunos antes da implantação. Em cada container, um adesivo explicativo, papel, metal, plástico e vidro fazem parte dos recicláveis secos. Esse resíduo reciclável vai ser coletado pela empresa que faz a coleta seletiva no município de lajado, então uma vez por semana ela vai passar a coletar, como já ocorre no bairro, então no dia que tem a coleta no bairro é o dia que vai passar na escola também. Então esse resíduo vai ser coletado e vai ser encaminhado para a teoria sanitária, para a cooperativa fazer a reciclagem, a separação e a destinação correta. Outra atividade está sendo planejada pelo centro. Os pais ou responsáveis pelos alunos vão receber a sacola de leitura, que deve conter material informativo sobre resíduos especiais. Muitas pessoas não sabem onde destinar pilhas, pneus, lixo eletrônico, óleo, então tudo isso vai estar nesse material informativo e a gente vai fazer nas turmas com as séries iniciais. Esses alunos vão levar para casa essa sacola de leitura, com os pais vão fazer como se fosse um tema de casa, uma leitura desse material, o pai vai assinar lá um termo de que ele está ciente disso e depois retorna para a turma, outro aluno leva para casa e assim por diante, uma forma da gente divulgar essa informação, juntamente com o projeto então dos resíduos esclaves na escola. Forma de conscientizar a comunidade e mostrar a importância de preservar o meio ambiente. Bom, nós seguimos falando sobre Lajado. A Câmara de Vereadores da cidade vai fazer uma reunião para esclarecer dúvidas sobre o projeto que autoriza a abertura do comércio aos domingos e feriados. É amanhã, 15 para as 4 da tarde. O encontro vai ter palestra do presidente do Sindicato dos Contadores e técnicos de incontabilidade do Vale do Taquari, o Cincovate, Rui Malmo. O evento é aberto para participação na comunidade. O Centro de Orientação ao Viajante, que atende nas terças-feiras, das 7h30 às 11h30 da manhã, amplia o horário para quintas, no meio-dia e meia às 4h30 da tarde. É necessário o agendamento prévio pelo telefone 513982 1217. E no próximo bloco, Correios entram em greve. Nós já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do JAU. Obrigado por continuar com a gente. O primeiro fim de semana após a Operação Verão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foi marcado por cinco mortes por afogamento nas praias gaúchas. Quatro delas aconteceram no litoral norte, sendo três em Torres e uma em Capona Canoa. Uma foi em Pelotas, no sul do estado. A Operação Verão terminou no fim de semana passado com redução recorde no número de salvamentos e afogamentos, comparando com os dados dos últimos dez anos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do estado, houve queda tanto do índice de salvamentos quanto no de mortes por afogamento, que havia sido uma em todo o período. Avançou nesta semana o projeto de vídeo monitoramento de Teutônia? O Executivo estima iniciar a vigilância por câmeras dentro de um ano. Com o projeto técnico concluído, a administração elabora o edital de licitação, que deve ser lançado em até um mês. Na proposta inicial, vão ser 17 locais monitorados. Acessos aos bairros, ruas comerciais, áreas de bancos e outras instituições vão contar com a tecnologia segundo um projeto elaborado com o auxílio da Brigada Militar. Funcionários dos Correios aderiram à greve por tempo indeterminado em 22 estados e no Distrito Federal. A paralisação, que começou na noite de domingo, é parcial. Parte das agências está aberta e atinge tanto setores de atendimento como de distribuição. Funcionários de lajeado ainda não aderiram à paralisação. Funcionários dos Correios entraram em greve a partir de hoje em todo o Brasil por tempo indeterminado. A paralisação é motivada principalmente por mudanças no plano de saúde dos funcionários, que envolvem a retirada de cobertura de pais, cônjuges, filhos e a cobrança de mensalidades. Ela aponta uma paralisação boa em todo o país, em especial aqui no Rio Grande do Sul. Desde as primeiras horas da manhã, a gente tem visto um número significativo de trabalhadores paralisados. Em nota imprensa, os Correios escancaram as dificuldades crescentes enfrentadas pela empresa. A forma de custo do plano de saúde dos Correios segue agora para julgamento pelo TST. A empresa aguarda uma decisão conclusiva por parte do tribunal para tomar as medidas necessárias, mas ressalta que já não consegue sustentar as condições do plano. Essa greve é uma greve nacional e tem por objetivo questionar o julgamento que haverá no TST em Brasília na tarde de hoje em relação ao plano de saúde dos trabalhadores de Correios. O nosso plano de saúde faz parte do acordo coletivo assinado no ano passado e tem vigência até o dia 31 de julho desse ano. E a empresa está querendo quebrar o contrato. E o plano de saúde é uma conquista da nossa categoria de muitos anos atrás e nós queremos preservar. Em Lajeado ainda não há adesão ao movimento. O Sim de Lojas Vale do Taquaria faz amanhã a primeira edição do Trocando Ideias, um evento que tem o propósito de esclarecer dúvidas e debater temas relevantes para a gestão e desenvolvimento das organizações da região. Esse primeiro encontro, destinado a empresários e responsáveis pelo setor de recursos humanos, é às sete da noite na sede da entidade sobre a reforma trabalhista e os reflexos do dia a dia. O investimento é um quilo de alimento não perecível. Nós vamos para um rápido intervalo e 1 minuto e 30 segundos tem o terceiro bloco do JAU. Não sai daí! Voltamos com o JAU. Dois eventos esportivos movimentam crianças e adultos a partir de hoje em estrela. Os projetos sociais retomam as atividades para as crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. E os jogos intercomunitários começam as disputas em diversas modalidades. As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Esmel. A Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a BRUC, e o Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, a SENUR, assinaram um termo de cooperação com alcance para toda a rede de associadas da BRUC. O termo tem o objetivo de juntar esforços buscando a troca de experiências e o intercâmbio de atividades acadêmicas desenvolvidas pela BRUC e pela SENUR. Em especial, a contribuição ao aperfeiçoamento do procedimento de revalidação de diplomas de solicitantes de refugiados. Lotando casas de show em todo o Brasil, chega a vez de Lajeado receber Nando Reis com seu show Nando Reis Voz e Violão. Essa vai ser a segunda passagem do artista pelo Teatro Univates. O cantor se apresenta no dia 1º de setembro, sábado, a partir das 9h da noite. Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 220, com possibilidade de bilhete solidário, e podem ser adquiridos pelo site blueticket.com.br. Nessa quinta-feira, tem Feira Regional de Agricultores Familiares Agroecologistas. A feirinha é entre os prédios 13 e 7, das 4h30 até as 7h30 da noite. Na oportunidade, podem ser adquiridos produtos orgânicos de origem conhecida e com qualidade comprovada por organismos de avaliação de conformidade. Mais informações pelo e-mail quintatemfeira.nivates.br E agora, as novidades direto da Assessoria de Comunicação do Univates. Olá, Nicole! Olá, tudo bom? Você já deve estar sabendo que tem novidades na área da saúde aqui na Univates. Na próxima quinta-feira, será inaugurado o Núcleo Avançado de Atividades no Hospital Bruno Born, onde alunos do curso de Medicina irão realizar atividades dos seus estágios obrigatórios. E na terça-feira, é a vez da inauguração da Clínica Odontológica Ampliada ser inaugurada. Ela faz parte do Centro Clínico da Univates. E você deve lembrar também do Arte na Universidade, que teve início em 2017. Esse ano, o evento volta à instituição e o mais legal é que você pode sugerir eventos, palestras e workshops do seu interesse. As informações estão em nosso site e você pode também entrar em contato pelo e-mail que aparece aqui na tela. E, além disso, em seguida abrem as inscrições para a segunda competição Univates de Direitos Humanos, voltada aos estudantes do curso de Direito. Será desafiado a que os estudantes formem grupos para debater casos de violação de direito internacional público e direitos humanos. A equipe vencedora participa de um evento internacional na Argentina. Até a próxima semana! Ok, obrigado Nicole. Bom, e agora a previsão do tempo. Amanhã o sol aparece acompanhado de nuvens. Em Lajada, a temperatura fica entre 16 e 31 graus. Em Antagorda, fica entre 15 e 32. Já na cidade de Itacoari, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 29 graus. E, a seguir, a partir de sexta-feira, o Vale vai ter um mundo gigante mágico. Nós já voltamos! Estamos de volta com o JU. Os preparativos para a Páscoa começaram. Nesse ano tem mais uma edição do Projeto Cultural Lajado Doce Cidade, Páscoa na Praça 2018. De 18 até 30 de março, a comunidade pode participar de atividades que têm o objetivo de integrar a história, a religião e o entretenimento. A Associação dos Artesãos, em parceria com a CECEL, produz os enfeites e a decoração para embelezar a cidade nesses dias. Para os dias 18, 25 e 30 de março, o Projeto Páscoa na Praça tem atividades no Parque dos DIC, na Praça da Matriz e em frente à Igreja Matriz. Um parque temático vai ser lançado nesta sexta-feira em Colinas. Com casa da bruxa e princesa, em meio a pântanos de cogumelos, o local pretende encantar os visitantes. O mundo gigante mágico. Esse é o nome do novo ponto turístico do Vale do Taquari. Toda magia vive na localidade de linha Santo Antônio, em Colinas. Esse é um sonho de cinco anos do empresário Alexandre, que agora vê tudo se tornar realidade. E hoje eu vejo que isso aqui pode proporcionar alegria aos outros, tu entende? Eu acho que esse é o objetivo do parque. Alegria, felicidade e amor. Aqui nesse espaço, eu não sei se eu vou conseguir, mas isso pode acontecer, tu entende? Então, eu acho que esse é basicamente o objetivo desse parque. O passeio é indicado para os pequenos. Ao longo dos passos no parque, uma história é contada. Um enredo que pode transformar a imaginação. Essas crianças, daqui a 20 anos, possam ainda ter em mente o que elas viram aqui. Porque, queira ou não queira, vai ser uma vivência totalmente diferente. A gente se lembra de muitas coisas da nossa infância. Coisas pontuais que nos marcaram. Eu espero que essa visita a esse parque para as crianças seja uma dessas coisas que eles vão se lembrar. Já imaginou sentar em um banco gigante como esse? Bom, nesse parque aqui com cerca de 3 mil metros quadrados, isso tudo é possível. Bom, ele ainda está em fase de construção. Ele vai ser entregue agora no dia 16 desse mês. E aí, vai se tornar um ponto turístico aqui do Vale do Taquari. É o primeiro parque temático da região, né? E eu acredito que o turismo só consiga se desenvolver com investimentos da iniciativa privada, né? Esse é um deles, tu entende? Então, eu acredito, eu intuo, eu vinha falando para as outras pessoas que me questionaram sobre por que fazê-lo. Eu tenho a intuição de que isso vai dar certo. Eu não tenho certeza disso. Eu não somei um mais um são dois, igual a mundo gigante viável, tu entende? Mas é a intuição de que isso realmente possa dar certo. É a intuição de que daqui a alguns anos, daqui a 10 ou 15 anos, nós vamos ter um polo turístico aqui na região. Lugar mágico que abre as portas nessa semana. E a partir de sexta-feira, pode ser visitado por qualquer pessoa. Que bacana. Boa sorte ao mundo gigante mágico. O Lajadense foi derrotado pelo Emoré na noite de sábado, em partida válida pela segunda rodada da divisão de acesso, jogando no estádio Cristo Rei, a equipe de Lajado perdeu por 2 a 0. O Lajadense é o sexto colocado na tabela de classificação. O líder da chave é o Emoré, com seis pontos, seguido do Grêmio Esportivo de Bagé, também com seis. O próximo adversário da equipe de Lajado na divisão de acesso é o próprio Grêmio, na Arena Alve Azul, no sábado, às 8 horas da noite. Para as mulheres, o ingresso vai ser gratuito. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, na primeira edição do Jornal do Univates, a partir do meio-dia e 15. Em seguida, às 9 horas, tem o programa Tá em Jogo. Obrigado pela sua companhia, boa noite e até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri